Fala aí seus vermes, como vocês estão? Tudo na paz? Eu espero que sim, moleque! Bem-vindos a mais um vídeo de dicas e truques do nosso queridíssimo Ultimate Custom Night pra que vocês todos também possam bater essa marca de 50 barra 20. Se você gostou dessa ideia, já deixa aquele seu likeoso bem no início do vídeo que é pra eu saber que você tá gostando dessa série e muito obrigado aí pela sua inscrição se você for novo nesse canal. Sem mais delongas, vamo que bores! Faltam pouquíssimos animatronics pra gente já conseguir combater todos eles ao mesmo tempo e você chegar aonde você quer, que é na... aquela maravilhosa da 50-20, né? Aquele paraíso fácil, moleza de se fazer, não é mesmo? Mas relaxa que a gente vai fazer aquele nosso tourzinho por todos esses animatronics e tá faltando bem pouquinho mesmo. Hoje a gente vai começar com dois animatronics que costumam encher o nosso saco lá nas câmeras, ok? Que vai ser o Phantom BB e a Phantom Mango. Lembrando que no episódio de hoje a gente vai aprender muito sobre todos os personagens de câmera e todos os personagens do próprio escritório, que é quando você estiver fora das câmeras, ok? Vamo começar só com esses dois pra facilitar um pouco a nossa explicação durante o game. No início da noite você já sabe que você tem que fazer toda aquela sua rotina, né, do jogo. Você tem que abrir suas câmeras, você tem que ir lá nos dutos, colocar o som lá nos dutos. Você precisa depois olhar o Toy Freddy's, você precisa olhar as suas coisas todas. Mas no meio termo, quando você abrir as suas câmeras, pode ser que apareça o Phantom BB e a Phantom Mango na sua câmera. O correto que o jogo manda você fazer é que se eles aparecerem na tela, você tem que automaticamente fechar as suas câmeras. E a gente já mostrou isso nos episódios passados, que a gente não pode ficar abrindo e fechando câmera o tempo inteiro. Então o que acontece? Se aparecer a Phantom Mango ou o Phantom BB na sua tela, você troca pra ventilação e volta pra câmera. Fazendo isso, os dois acabam sumindo do seu caminho. Existe também a probabilidade de você conseguir fazer isso, você trocar de câmera. Mas é aquilo, né, se você estiver jogando contra os plushes, você não vai conseguir sair da sala 2. Então perceba que tudo que a gente aprendeu até agora sobre todos os animatrones estão começando a se juntar. Todos eles estão começando a trabalhar juntinhos. Uma coisa sobre a Phantom Mango também, se você aparecer com ela e simplesmente apertar aqui, ó, em Camp System, você não precisa ir na ventilação e voltar, ela desaparece também, olha. Mas somente a Phantom Mango, deixa eu ver se ela aparece sozinha. Ó lá, ela some. Mas se aparecer o Phantom BB, deixa eu ver se eu consigo fazer ele aparecer, ele não some. Agora vamos falar do Old Man Consequence, que é esse menininho aqui que ele vai aparecer no seu escritório com uma varinha de pescar, pra ver se você tá rápido no gatilho. Quando ele aparecer na sua tela, você tem que ficar ligeiro no botão C do seu teclado. E você mal precisa olhar pra ele, na verdade, ó. É mais ou menos o que eu uso, mais ou menos, é o seguinte. Você escutou três nadadinhas do peixe, você já consegue bater, ó. Se você escutar, ó, uma, duas, três, tipo, tan, 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 e você consegue acertar ele, ó. É, mais ou menos é sempre três. Isso é claro se você não puder olhar pra ele. Sei lá, você tá no meio da câmera, você tá precisando abrir a câmera urgente quando ele aparecer, tipo assim. Sabe, é, é, é momento de, é do momento isso, é do momento. Você só precisa apertar C exatamente no momento em que o peixe ficar perto da cruzinha lá da isca. Meu senhor! Se você não conseguir parar o Old Man Consequence, pode se tornar um problema pra você, porque você não vai conseguir abrir a sua câmera caso você precise. Se você deixar ele lá por muito tempo, ou se você errar demais esse peixe, ele vai bloquear por mais ou menos uns 10 a 15 segundos, o que é muito tempo se você precisar realmente das suas câmeras. Então treine o máximo possível de pegar esse peixinho. A minha estratégia é, você escutou três vezes o peixe andando, você aperta C e você consegue pegar ele. Ó lá, a gente não consegue abrir durante um bom tempo, cara. Durante um bom tempo. Eu vou tentar fazer sem olhar pra ver se tá dando certo, ó. Cadê? Não tá aparecendo. Entenderam mais ou menos como é que funciona? É sempre de 3 a 4 nadadinhas que ele vai dar ali na tela. Você tem um período pra fazer isso até de, por exemplo, são três ciclos, né? Ele vai pra esquerda, depois pra direita, depois um pouco pra esquerda, ou ao contrário, né? Ele vai pra direita, depois pra esquerda, depois pra direita. Então, ó, na volta da terceira você tem um segundo pra conseguir fazer isso. Agora dois muito parecidos com o nosso queridíssimo Phone Guy, é o L-Tip e a Funtime Chica. Esses dois também vão aparecer no seu escritório com algumas peculiaridades bem chatinhas. O L-Tip é uma propaganda que aparece na tela que se aparecer você precisa apertar no OK, ou se não você precisa apertar a tecla Enter do seu teclado. Ele vai aparecer sempre, sempre em segundos redondos. 10, 20, 30, 40, 50. Então sempre quando você vê já chegando perto de um segundo redondo, você já começa a apertar Enter no seu teclado que nem eu acabei de fazer. O que eu gosto de fazer, clã... Ó, vai aparecer ele de novo, eu acho que não. 3 a e seguidas é raro. Deixa eu ver. Apareceu. Perceba que foi aos 30 segundos cravado. O que acontece é o seguinte, eu gosto muito, já já a gente fala dela, de apertar este botão Enter aqui do teclado. Ó, por que este botão Enter? Minha mão vai estar no mouse, certo? Nossa, tô parecendo aquele DJ assim. Minha mão vai estar no mouse. Então é mais fácil, dá licença, é mais fácil tirar a mão do mouse e colocar no teclado e apertar Enter do que, tipo, tirar a mão daqui de trás e mover até o centro do teclado e apertar esse Enter. É mais ou menos essa teoria que eu usei pra fechar o 50-20, tá? Vamos ver se ela vai aparecer de novo aqui em 1 minuto e 10, provavelmente vai. Hum, não apareceu. Você pode perceber que ele, assim como o Phone Guy, ele tem vezes que ele aparece, tem vezes que não. Ó, fica pressionando Enter, ele some, ele nem te enche o saco. Me falaram no episódio passado que o Phone Guy, ele aparece de 20 em 20 segundos? Negado. Às vezes ele não aparece, às vezes ele apareceu no segundo 50, no segundo 30, então não é de 20 em 20 segundos. Ele não tem uma classificação, ele é igualzinho o L-Tip. Agora, a nossa queridíssima... Ó, o Tip aparecendo agora. Fácil. Agora, a nossa queridíssima Funtime Tica. O que acontece é o seguinte. Ela tem sempre um período de aparecer entre 5 a 10 segundos. Ou seja, sempre olhando também nos segundos do jogo, ou ela vai aparecer quando esse número aqui for 5 ou 0, tá? Não sempre, ela demora um pouco pra aparecer. Por exemplo, o L-Tip, se aparecesse agora, tava na mão. Mas ela demora um pouco pra aparecer e não tem como evitar ela, tá? Pelo que eu percebi, ela apareceu duas vezes até agora. Ela vai aparecer umas 4 a 5 vezes durante a noite, tá? E a melhor dica contra ela, eu vou até sair daqui da noite. A maior dica contra ela são os Visual Effects. O que que fazem os Visual Effects? Quando ela, ela tá lá, né? Ela tá na noite e ela te dá esse flash com o Visual Effects, a imagem fica totalmente distorcida. Você pode perceber na agorinha que a gente fez, quando a gente olhou pra ela, não teve nenhuma distorção. Foi apenas flashes. E ela demora bastante pra aparecer na sala. Ela não tem um tempo exato, tipo de 20 em 20, 10 em 10. Apenas tem essa variável de ou é 0 ou é 5 segundos aqui pra ela aparecer. Apareceu um papagaio, mas não apareceu a Phantom Chica. Aí não dá não. Aí eu já não sei o que eu faço. Dá 1% de energia. Olha lá. A imagem fica totalmente distorcida. É difícil demais de você ver as coisas. Sei lá, se você tiver que mutar a caldo do Phone Guy, ao mesmo tempo fica muito chato de fazer. Outros animatronics muito fáceis de se livrar deles é o Rockstar Foxy e o Help e também a Gangue do Lixo, né mano? O que acontece é o seguinte, o Rockstar Foxy, ele é o mais simples de todos. Passou o papagaio, nunca clique nele. Quando ele tá no level 20, a probabilidade dele te ajudar é mínima. É tipo, sei lá, 1%, tá? Se você clicar nele, é muito capaz que você morra e perca todo o seu progresso durante a noite. Então ele realmente deixa de ser uma ajuda e acaba se tornando algo pra você ignorar. A Gangue do Lixo, que tá aqui, não tem como evitar ela. Você se acostuma com ela. Ela não te dá susto, se alguém se assusta com a Gangue do Lixo é um problema. O balão é o mais chato de todos. Sei lá, você precisa olhar o Toy Freddy, tá? Você precisa fechar as câmeras do Toy Freddy e o balão tá no meio. É muito difícil, é muito difícil de você ver. Você vai comprar uma Death Coin e o balão tá no meio, é horroroso. Eu juro pra vocês, eu nunca mais compro o Lego na minha vida. Eu nunca mais compro o Lego na minha vida. Nunca mais! E aquele que fica... Meu Deus, ela adicionou a Shadow Bonnie, velho. Qual é a probabilidade disso? Eu coloquei três animatronics só, mano. Minha senhora. Bom, pra quem não sabe, a Shadow Bonnie fica tudo escuro. Mas nos episódios mais pra frente, eu vou ensinar esses personagens da Shadow Didi. Nem da Didi, mas tudo bem, aceito. Então, quando aparecer aqui a Gangue do Lixo aqui no cantinho... Espera, ela não traz nenhum mal pra você. Se você tiver de câmera ligada, ela não vai fechar suas câmeras, não vai acontecer nada. Ela simplesmente aparece. E o único que pode ser o seu saco é o balão, tá? Tirando eles, a gente tem o Help, que acabou de me dar essa vuvuzela aí da Espírito de Copa, né, mano? Ele vai aparecer sempre quando você abrir a sua câmera e fechar, ele aparece aqui. Basta você clicar em cima dele e ele vai embora. Ele é usado muito pra farming de moeda, porque se você ficar fechando várias vezes e ele aparecer, você clicar ele, você ganha uma moeda extra. Então, ó. Sempre que ele aparecer... Eu já posso fechar na cara dele mesmo, ó. E a gente ganha uma moeda extra. Cadê ele? Ó lá, ó. Já estamos com duas moedas só nessa brincadeira. Então, ele é muito fácil de farmar moeda em cima dele no início de jogo. E é essa estratégia de 50-20 que a gente usa. É mais baseada em cima desse bichinho do que em qualquer outro, ó lá, ó. Ela é muito mais rápida do que se você ficar farmando moeda assim. Ó lá, até agora... Eu achei uma. Ó lá, ó. Duas, três. Se você passar muito tempo na sua câmera, ele fecha sua câmera. E se ele fechar sua câmera e, sei lá, tiver o Golden Freddy aqui, é bem difícil de você reagir a ele. Mas nada que seja um problema, de verdade. Agora a gente tá entrando mais no submundo da Ultimate Custom Night. A gente tá entrando nos animatronics mais difíceis de todos. Começando, é claro, por ela. Night Marione. Pesadelo. Não tem um ser vivo nesse jogo que não odeia esse bicho. O que acontece é o seguinte. Se você manter o mouse muito tempo por cima dela, ela mata você. Simples assim. Você tem que ser rápido o suficiente pra não deixar o mouse em cima dela. Quanto mais ela estiver se formando, mais próximo ele tá de te matar, ó. Perceba. Quase. Quase me mata. A dica pra ela é bem simples, tá? Ou você deixa aqui no canto direito o seu mouse, ou no canto esquerdo. Se você deixar no meio por muito tempo, uma hora ou outra ela vai aparecer. Sei lá, se você colocar aqui assim, ó. Apareceu daqui. Ela tem... Eu acho que são três lugares pra aparecer. Um delas é aqui. Bendito. São quatro lugares, perdão. Tem um aqui no meio, que ela é baixadinha aqui. O outro pixel dela é aqui em cima, velho. Mas eu não tô conseguindo, ela não tá deixando. Aparece aqui em cima, por favor, minha cidadão. Ó lá. Só que esse daqui de cima, ele é o mais malditinho de todos. Tá vendo que ele tem o braço dela aqui, ó. Que vem aqui no cantinho. Esse braço te mata. Tá? Então, aconselhavelmente, você deixar aqui. Mas de novo! Você não cansa de ser chata? Então, recapitulando, ou você deixa... Ela tá adicionando todas as coisas que é pra outros episódios. Para! Recapitulando tudo, você vai deixar o seu mouse ou aqui no canto direito da tela, que ela não vai alcançar você, a Nightmare on it, ou no canto esquerdo. Sempre nos cantinhos e embaixo, tá? Se você deixar aqui em cima, é bem provável que você morra com o braço da Nightmare on it. Agora a gente vai começar a entrar nos animatronics de câmera. Começando apenas pela Rockstar Bonnie. A Rockstar Bonnie é um dos animatronics que você mais quer evitar durante a 50-20. Talvez ela seja a mais deprimente quando ela chega na sua sala. Ela é a verdadeira que... Ela é quebrada, ela é quebrada. Ela quebra toda a sua estratégia, ela te complica demais. Por quê? Se ela, ele, aparecer na sua sala, exatamente dessa forma, você tem que procurar a guitarra dela em todas as outras câmeras, até você achar. O problema é, você lembra que você não pode sair da câmera 2. Você simplesmente não pode sair. E apareceu alguém aqui, eu não sei quem foi. Então, ó, ela apareceu na minha sala, eu tenho que sair procurando até achar. Se eu não fizer isso em um tempo certo, ela me mata, ele me mata. Esse bicho me mata. Então, assim, como evitar a Rockstar Bonnie? Ou Rockstar Bonnie? Quanto menos tempo você passar nas câmeras, menos chances ele tem de aparecer. Se você simplesmente, olha lá, você tá aqui no cantinho, né? Você vai ter que resetar a sua tubulação, você vem aqui, clica e desce. É literalmente isso. Quanto menos tempo você passar na ventilação, nas câmeras, mais chances dela não aparecer na sua sala. Esse é a animatronic. Esse daqui. Um dos mais difíceis do jogo inteiro. O que torna a 50-20 semi-impossível. Trocou sozinho de... Tá bom, trocou sozinho. É a Funtime Foxy. A Funtime Foxy, ela tem uma mecânica muito fácil, aparentemente. Tem aqui uma plaquinha de horário e tem ela. Você precisa aparecer aqui exatamente esse horário. Duas horas da manhã. O horário desse jogo funciona da seguinte forma. Você vai mudando de horário a cada 45 segundos. Ou seja, aos 45 segundos vai virar uma hora da manhã. Depois, a 1 minuto e meio, 1 minuto e 30 segundos, são duas horas da manhã. Depois, aos 2 minutos e 15, são três horas da manhã. Aos 3 minutos, são 4 horas da manhã. Olha aqui, ó. Quando der 45 segundos... Bang. Chegou 3 minutos, 4 horas da manhã. Chegou 3 minutos e 45, 5 horas da manhã. Chegou 4 minutos e 30 segundos. Cai nas 6 horas da manhã. E não se engane. Se você não matar a Funtime Foxy, você vai ter que aparecer aqui independente de qual seja o horário. Se cair aqui 6 horas da manhã e der 4 minutos e 30 e você não estiver aqui, você vai morrer no último milésimo da sua noite. É muita sacanagem esse bicho aqui. Pra mim, ele é um dos mais chatos de se utilizar. Por isso que a gente sempre vai lá e compra a Death Coin pra ele. Vamos farmar um pouquinho aqui de moeda. Vem aqui, compra essa Death Coin aqui, ó. Comprou a Death Coin. Chega aqui na câmera 6 e clica aqui, ó. Death Click. Muita gente tá ultimamente falando que no meu vídeo lá que eu fiz 50 a 20 não foi verdadeiro por causa disso. Porque não tinha a Funtime Foxy. Mas se você matar ela... Acabou a minha energia. Mas se você matar ela e voltar pro menu do jogo, ela não aparece como colocada. Ela simplesmente morreu mesmo. Ela morreu. Então é por isso que lá naquele vídeo ela não está presente. É porque eu matei a Funtime Foxy. E eu recomendo isso pra todo mundo. Ela definitivamente é um dos animatrones mais chatos do jogo. Toy Freddy. Vocês viram que hoje o episódio tá, né, difícil ultra, né. Toy Freddy. Toy Freddy, ele tem algumas características muito chatas. A primeira delas é que você precisa, obrigatoriamente, abrir a câmera, ir lá na câmera 8 e jogar por ele. Ele é incapaz de jogar sozinho. Na câmera dele vai ter a câmera 1, a câmera 2, a câmera 3 e uns botãozinhos embaixo. Por exemplo, tá vendo esse bichinho aqui, ó? Parece um aspirador. Ele é um aspirador. Você vai clicar aqui, ó. Você vai fechar a porta dele. E esse aspirador não assusta. Se ele perder o jogo, ele vem te assustar. E aquele negócio? Não tem, não tem, tipo, Ah, eu vou deixar a câmera 8 pra prender ele e ele não me ataca que nem a Rockstar Chico ou os outros. Isso não funciona com ele. Eu já testei. Então, por exemplo, se você deixar ele morrer, ele vai aparecer pra te pegar uma hora ou outra, tá? E isso, de novo, só vai acontecer se você abrir as suas câmeras na hora que ele tiver pra te atacar. Olha, na moral, eu juro pra vocês, eu não tô fazendo de propósito. Eu esqueço, cara. Me lembra aí nos comentários, me lembra, coloca a Didi Repel. Me lembra, por favor, de colocar a Didi Repel. Por favor, velho. Olha lá, ó, deu o game over. Se eu ficar muito tempo nas câmeras, é bem capaz que ele me mate. O truque que eu dou pra vocês é muito difícil de evitar ele. Tá vendo esse segundo aqui, ó? Não é nem segundo, esses números aqui correndo, milésimos, centésimos, esqueci. Ele só vai atacar quando esses números aqui correndo, aqui, ó, bem da direita, tiver ou em cinco ou em zero. Então, se você conseguir, sei lá, ó, você viu o número cinco passando, abriu, fechou, você tem esse tempo pra conseguir resetar a ventilação e só. Ó, vamos ver. E, consequentemente, se eu deixar aberto o meu tablet, eu vou morrer pro Toy Freddy. Então, você tem que ser muito rápido pra conseguir evitar ele. Sim, a maioria é sorte, tá? O Toy Freddy é sorte. Você tem que contar com o espírito de Toy Freddy pra ele não pegar você na noite. Mas, basicamente, o truque é esse. Você não pode ficar abrindo as câmeras o tempo inteiro e, se você ficar abrindo, você tem apenas que resetar a sua ventilação. Caso contrário, uma hora ou outra, ele vai... Complicando ainda mais a nossa vida. Como se já não tivesse difícil, não é mesmo? A gente tem o Bonnie. E o Foxy. Esses dois... É assim. Um deles é um anjo. Um anjo protetor que vai te ajudar inúmeras e inúmeras vezes que você tem que agradecer por ele estar no jogo. E o outro é o Demo. O outro é o bicho que você nunca queria que ele tivesse sido adicionado no jogo. Os dois trabalhando em conjunto. Eu vou explicar o que acontece aqui com esses dois menininhos, tá? Eles aparecem sim no seu escritório e nas câmeras. São os dois ao mesmo tempo. Se tiver o bonequinho da Bonnie na sua mesa, quer dizer que ela está lá na câmera 5. Aqui, ó. Quer dizer que ela está aqui. E se você abrir a câmera 5 enquanto a Bonnie estiver na mesa, ela quebra suas câmeras inteiras. Desse jeito. Você não consegue mais olhar suas câmeras durante um tempo, tá? Mas não é esse o ponto que a gente quer chegar. Se a Foxy estiver na mesa, o jogo foi feito para que o quê? Para que você vá lá na câmera 5 e olhe para ela. Olhando um pouquinho para ela, você volta para uma outra câmera e vem para cá. O problema é, a gente não pode sair da câmera 2 por causa dos plushes. De novo. Então, como deixar sempre o bonequinho da Bonnie aqui? Lembrando que... Eu vou resetar. Eu vou resetar. Eu vou resetar. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Lembrando o quê, né? É o que eu estava falando. Se tiver o bonequinho da Foxy aqui na mesa, quanto mais tempo você deixar o bonequinho da Foxy, mais ela vai se materializando dentro da sua sala. Não tem como você evitar fechando porta nenhuma. Ela meio que se teleporta para a sua sala. E quando a cabeça dela estiver aqui, quer dizer que você está a um passo da morte. Então, por exemplo, você abre o tablet e fecha o tablet. Apareceu a Foxy. Para você tirar ela do seu escritório, você precisa abrir o tablet e fechar o tablet. Olha. Você fazendo isso, você troca a bonequinha da Foxy pelo da Bonnie. Só que o jogo não facilitou isso para a gente. Isso não acontece sempre. Isso tem alguma matemática por trás dos códigos do jogo que a gente precisa adivinhar quando que a gente precisa trocar. Por exemplo, se eu abrir agora e fechar, vem a Foxy. O que eu usei durante a minha run é o seguinte. Sempre que tiver o bonequinho da Foxy, sei lá, eu abri e fechei o tablet, apareceu um bonequinho da Foxy, né? Cadê? Eu conto até 5 segundos na minha mente, abro as minhas câmeras e fecho de novo. Isso pode ser que a chance é maior de você tirar a Foxy da sua sala. Ó. Não falei que é sempre. Realmente, às vezes acontece. Tem gente, às vezes, que ela ficou assim, ó. Sai, 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 sai. Eu, quando comecei a jogar isso, você pode perceber que nem o bonequinho da Bonnie sai. Ó lá, ó. Eles ficavam assim, travados e falando assim, sai da minha sala, sai da minha sala. Meu Deus. E isso vai começando a gastar uma energia absurda. E olha, ela não vai sair. Não sai, não sai. Meu Deus, o que eu faço? Calma. Calma, espera uns 5 segundos e tenta de novo. Nunca se apavore quando a Foxy estiver na sua mesa. A última dica entre Foxy e Bonnie que eu dou pra vocês. Se essa parte da Foxy, essa aqui dos pezinhos, aparecer antes das 3 da manhã, reseta a sua noite. Porque você provavelmente não vai conseguir evitar dela entrar na sua sala. Se ela apareceu depois das 3 horas da manhã, parabéns. Continua que você vai conseguir fazer as 50 a 20, ou seja lá o desafio que você estiver enfrentando. Eu vou tentar vencer essa noite aqui, mas por puro orgulho mesmo, velho. Deixa eu ver se eu consigo vencer a Foxy. Eu deixei ela numa situação complicada aqui, mano. Ó, ó. Não dá, não dá. Entenderam? É muito rápido. A Scrap Baby, ela é um caso à parte. Ela vai demorar pra aparecer na sua sala e ela demora muito pra agir. Então vamos ver se a gente consegue fazer ela aparecer. O que acontece é o seguinte, ela vai aparecer exatamente aqui no centro da sua sala, onde tá mais ou menos a mesa, e vai aparecer uma bateria aqui embaixo. Assim como quando aparece no Pizzaria Simulator, em outros jogos aí, eu acho, você tem que descarregar uma corrente elétrica por ela, pra que ela não te mate. Tá? A teoria é bem essa. Então vamos esperar ela aparecer, né? Vamos esperar a boa vontade da Scrap Baby. Apareceu. O rolê é o seguinte, se essa cabeça dela estiver um pouco pra cima, você tem que descarregar a energia dela. Só tome cuidado com o seguinte. Tá vendo que eu não estou usando nada. Quantas vezes nesse vídeo apareceu a Didi? Quantas vezes nesse vídeo apareceu a Didi? Quantas? Por que que eu sou tão idiota? Olhe todos os animatrones que eu vou explicar no próximo episódio. No próximo episódio. Não nesse. Então, você tá esperando, né, mano? Já faz aquela. Ó, ela não mexeu a cabeça dela. E presta atenção, eu não tô usando minha bateria, eu vou até, né, deixar ela ali. E se você... Cada vez que você clica aqui nesse botão, você perde 1% da sua bateria. Talvez ninguém tenha notado isso, ninguém tenha percebido isso na sua jogatina. Mas cada vez você perde um pouco da sua energia. E não faz diferença de você, tipo, se você apertar nela. Então, ó, você só vai ter que esperar ela se mexer. Se ela se mexer, você descarrega um pouquinho nela. Caso contrário, se você descarregar quando ela estiver assim, você só vai perder energia. Ok? Pra ela mudar, você precisa ficar abrindo e fechando a sua... seu tablet. Por isso que, normalmente, nas corridas de 50 a 20, ela não costuma muito mudar essa... esse formato dela aí, né, essa câmera dela. Ó lá. Quanto mais tempo você passa nas câmeras, mais é o tempo dela mudar de forma. Se eu for se resetar minha tubulação agora, né, minha ventilação agora, e ela sim, ela me mata. Ok? Então, o que a gente tem que fazer? Descarrega um pouco nela, ela vai abaixar a cabeça dela. A gente vem aqui, reseta a ventilação e ela vai embora. Como dito em todos os outros episódios passados da nossa série, eu vou tentar vencer todos os animatronics ao mesmo tempo. Esse aqui é um dos desafios mais difíceis que eu já encarei, na verdade. Talvez até mais difícil que os challenges, pra ser bem sincero. Por causa da presença do Foxy, Toy Freddy e Funtime Foxy e Nightmarion todos ao mesmo tempo. Não recomendo se você for iniciante no jogo, mas, né, se você quiser aprimorar suas habilidades aí, sinta-se à vontade. Eu não vou usar a nossa queridíssima Death Coin. A gente vai vir pra cá e que horas você tá aqui aparecendo? Nem eu sei, mano. Nem eu sei. A Bonnie tá na mesa, eu vou aproveitar um pouco a Bonnie na hora que a gente vai ter que resetar a nossa ventilação que eu vou olhar. Lembre-se, aproveite a Bonnie. A Bonnie é um anjinho. É um anjinho da Ultimate Custom Night. Dois segundos pra completar. 20 segundos você espama o botão de Enter, né? Você fica apertando várias vezes o botão de Enter que você evita o L-Tip, ok? Lembrando que ele aparece sempre em segundos redondos. Olha lá, 29. Spamei também, ele não apareceu. Menos mal. Olha lá, ó. A gente vai ter que resetar a ventilação. Vou ter que resetar a ventilação. Ó, 3 horas da manhã se você não conseguiu ver aparece as 3 horas da manhã. Tem a Foxy na minha mesa. Como evitar ela? Simples assim. Espera 5 segundos e ela pode ou não sair da sua mesa. A probabilidade dela sair é maior. Lembrando que os horários do jogo mudam a cada 45 segundos. Então, quando tinha 45 segundos mudou pra 1 hora da manhã. As 2 horas da manhã vai mudar em 1 minuto e 30, né? Que é 45 segundos mais 45 segundos. Você soma 1 minuto e 30 mais 45 segundos dá 2 minutos e 15. Tá? Aos 2 minutos e 15 a gente tem que tá lá. Então vamos resetar essa ventilação bem rápido pro nosso queridíssimo Toy Freddy não nos pegar. A Foxy tá na mesa. Esperei um pouco. Não consegui tirar. Sem pânico. Espera mais um pouquinho e pronto. Ela tá fora. Sem pânico. Você não pode entrar em pânico durante o game. Fica de olho no relógio. Olho sempre atento. Vai aparecer o L-Tip agora. A gente tira o L-Tip. Tamo indo bem. Tamo indo bem. Nada que preocupe a nossa energia porque a gente tá com o gerador ligado. Até então tudo bem. Aí agora o que acontece? A gente precisa resetar a ventilação. Resetei a ventilação. Estamos bem. A Foxy tá na mesa. A gente tirou a Foxy. Agora olha aos 2 minutos e 13 mais ou menos a gente tem que tá lá na Funtime Foxy pra ela não pegar a gente. 2 minutos e 13. torce pro Toy Quarry e não vi, mano. Ele veio. Enfim. É esse o ponto que eu queria chegar pra vocês. Esses são os animatronics mais difíceis do jogo. Dessa vez não foi porque eu quis que eu morri no final. Mas sim porque eles são realmente difíceis e o desafio da 5020 é mais difícil ainda. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por todo esse tempo gasto aqui com a gente. eu não terminei por aqui. Eu vou ensinar todos os animatronics extras. Além desse tem mais 6. Tem mais 6. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Eu ainda acho que aquele desafio que a gente fez de 3 mil pontos é mais difícil do que o Old Friends. É mais difícil do que o Chaos 3. É mais difícil do que qualquer um outro daqui. Tá? Então se você está apto tenta fazer aquele desafio que você vai melhorar bastante na sua jogatina. Muito obrigado pela sua presença. Eu estou indo embora e até lá, mano. Um grande beijo para vocês. Fui!